As lágrimas do chão olhar Na trilha da minha emoção Meus olhos tristes procuram em vão E vejo a lua iluminando o mar As minhas lágrimas do chão olhar Na trilha da minha emoção Meus olhos tristes Procuram em vão E a gente faz a nossa despedida assim Simana, Alina, show! Alina, show! Balança, balança! Sei que vai sentir saudades no teu coração Do meu batalhão e dessa madrugada Sei que vai sentir saudades desse São João Do meu maranhão, da ilha encantada Alô, Eduardo Santana, meu brother Um abraço no coração Se quiser me acompanhar Pode seguir meu gol Vou alonhar a noite inteira Te amar depois Alô, Jacques! Simana, balança! Vem, Corina! Assim! Volte até minha naça Que eu te dou um carinho Eu vou cantar a noite inteira Eu vou cantar em outro lugar Ah, 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 ah Mas não há da chance a dizer Esse é o batalhão de Nino Rodrigues Se bala, balança e vem! Oh, essa é a orquestra bronzeada melhor do Brasil É bom! É uma lesca com o cremosinho Eu quero ter saudades do teu coração Do meu batalhão e dessa madrugada Sei que vai sentir saudades Esse São João Do meu Maranhão A ilha encantada Se quiser me acompanhar Pode seguir meu amor Vou olhar a noite com pereira E te amar depois Volte até me abraçar Que eu te dou Eu te dou carinho Vou amanhã em outro lugar Quem sabe, sabe E vem dançar com vida Show, 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 show Pegado é o fort janeiro na show Essa é a orquestra conciada Aguarda o papai Pegado é forte Vem comigo assim, vem baixinho, vem baixinho Vem baixinho, vem baixinho, vem baixinho Se quiser me acompanhar Não pode seguir meu amor Vou amoiar a noite inteira E te amar depois Pode até me abraçar Eu te dou um carinho, um carinho Vou cantar em outro lugar E se for com a anunciada, balança e venha assim Na pegada, forte pra cima A gente vai poder se falar E se for com a anunciada, balança e venha assim É bom Tchau, tchau. Obrigado, valeu Esse é o apoio de Nina Rodrigues Um abraço a todo mundo que acompanhou a live até agora Forte abraço do coração Em 2022 a gente se encontra Um beijo Até lá Agora é o seguinte Terminou a live, já terminou Já terminou Marcos, vim tem cu